O Brasil tem hoje quase 9 mil crianças e adolescentes inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Destes, mais de 80% têm idade acima de 4 anos, faixa etária preferida por mais de 60% dos interessados em adotar. Isso mesmo. E aí, como fechar essa conta? Vamos conversar sobre isso com a Juliana Lobato, advogada especialista em Direito da Família. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Bem-vinda aqui ao Jornal Minas, primeira edição. Juliana, eu falei que as pessoas têm mais pais querendo adotar crianças, mas a faixa etária não combina. O que é que está acontecendo? Exatamente, é o critério seletivo na escolha dessa criança. A grande maioria das crianças aptas à adoção, elas são maiores de 3 anos. E o critério da escolha desses pais tem que ser normalmente criança branca, menina e recém-nascido. Então, existe, na verdade, um grande abismo entre os adotantes e os adotáveis. Pois é. E qual que é o maior problema hoje para um pai que quer adotar uma criança? O que ele tem que fazer? Por que ainda é tão difícil esse processo de adoção aqui no país? Existe uma lei recentemente promulgada no final do ano de 2017, tentando agilizar esse procedimento. Então, o prazo, via de regra, é de 120 dias, prorrogáveis por igual período. Só que a gente tem que avaliar o seguinte, tem a lei, a lei foi ótima, mas o aparelhamento do judiciário deve melhorar também. Tem que aumentar a quantidade de juízes, de assistentes sociais, né? E, principalmente, aumentar o critério na escolha da criança. Hoje, um processo de adoção, ele leva quanto tempo? Em média. Ah, isso demora uns dois anos. Então, só que assim, o mais importante, é lógico que é muito importante o registro da criança em nome desses pais, né? Mas o mais importante é a concessão da guarda dessa criança a esses pais adotantes. E essa guarda, ela é mais rápida, é mais ágil? Ela é. Existe um estágio de convivência, né? Para ver se esse casal ou se essa pessoa se adapta à criança e vice-versa. E aí, sim, se concede a guarda. E a partir daí, vai tendo os estudos multidisciplinares, com assistente social, com psicólogo, para avaliar se a criança vai estar realmente no ambiente saudável e apto. Um outro entrave para diminuir aí o número de crianças abrigadas no Brasil hoje, né? É a questão dos irmãos. Porque muitos candidatos a pais não adotam crianças que são irmãs, né? Que têm irmãos. Esse é um grande problema também que essa lei tentou diminuir, porque aqueles pais que optam pela adoção de irmãos ou de crianças doentes com algum tipo de síndrome, eles se antecipam na fila da adoção. Então, foi um estímulo da lei para viabilizar isso, né? E na prática, você tem notado que desde o ano passado isso vem melhorando? Vem melhorando. Na verdade, assim, como está muito difícil achar esse ideal de criança e a vontade de ser pai tem que ser acima disso, então as pessoas estão flexibilizando mais em relação à escolha, né? Ótimo recado, viu? Quer dizer, o ideal de ser pai é outra coisa. Ser pai é mais que isso, né? É mais que isso. Muito obrigada, Juliana. De nada.